É claro, jogando com a minha mão é fácil, né, ô filha da puta? Eu joguei um monte de motovil pra você, pelo amor de Deus. Tava crescendo, só que tava devagar. Meu pênis de tênis, cara. Fudei a porra. Quando tu confia nas minhas casas, a gente ganha, cara. Ele ganhou quatro seguidas daquele dia porque eu tava com férias nas calças. Então tá bom, tudo que você falou eu vou fazer agora. Pô, às vezes eu só não tenho sorte. Ou às vezes tem muita... Cara, teve aquela de dragão com um monte de levo de dragão e a gente ganhou, não ganhou? Moleque, eu fiz uns dragões hoje que eu descobri uma cartinha de dragão que é um absurdo, tá? Cara, o problema é os heróis. Os heróis tão me vindo, cara. É foda, né? Olha os heróis. Não, 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 não. Você vai pegar outro, porra? Que isso? Ah, não tem fera. Ah, eu vou pegar esse maluco. Pô, eu vou pegar esse maluco aqui porque eu não gosto dessa minha nota. Eu gosto. Quer trocar? Não. Você trocaria? Caralho, você é meu pai. Não tenho certeza não. Olha só a cor da sua barba e a cor do meu cabelo. Confirmada. Mas eu tenho quase certeza que... 1% da população é ruiva. Se tem 8 pessoas nesse jogo... Não, cara, não. Não no WoW. Não no WoW. Aí é só 50%, pô. Cara, eu acho que eu vou passar o demônio aí. Sabe como é que é? Não passou um demônio que eu preciso... Cara... Se vier o fiandeiro, eu vou passar o demônio. Olha. O jogo que pediu pra fazer o demônio. Não congela isso. Não congela essas peças. Não me dá essas peças. Oh, na verdade... Não. É, essa peça é boa, use ela. Porra! Descongela essa porra. Descongela essa porra. Eu não quero assistir, não. Eu preferi o passageiro, mas... Correto. Eu acho o passageiro um mini querido, cara. Eu gosto dele. Ele é um filha da puta. Ele é um mini querido. Ele é um bait, porque ele cresce no início. Ele é um mini querido. É um bait, filha da puta. Mini querido. Esse é o Dab, agora, que dá pros baits? Ainda bem que eu carreguei, tá? Passamos aqui, não vai usar só. Ah, cara. Oh. Aí não dá, né, cara? Aí como é que eu falo pro jogo que eu não vou fazer demônio, sério? É isso. Já temos um fiandeiro trincado no próximo turno. Ele dá dano duas vezes? Dá. Que que eu fiz, leite? Cara, calma. A gente tem que pegar aquele demônio... Que é tier 3. Hã? Ele é tier 3. Eu não sei. Cara, a gente tem que baixar o Deck Tracker, cara. É, eu ia falar isso. Ele mostra as paradas. Pô, eu já usei muito o Deck Tracker, tá? Nossa, eu usava muito, né? Oh, tem bem como jogar sem, cara. Como é que eu vou... Cara, assim... Na minha opinião, isso é uma coisa que o Hercan tinha que ter padrão nele. De você saber as... Os ranks... Os bichos de ranks, cara. Cara, tinha um site que eu usava. Ah, dá pra usar o próprio site do Hercan, né? Vamos lá. Minion type, você quer demônio. Demônio. Modo Doom. Como estão as coisas? Caralho, não tem nenhum. Como eu não tenho nenhum, cara? Caralho, o site tá sem ninguém. Cara, você quer fazer a Morlock? Você quer que eu faça a Morlock? Não, é que eu tô perguntando que eu tenho... Ah, me deixa esse espirinho aí, pô. É. Vou esfragar a pia, não? Ah, eu não posso passar agora. Esfragar a pia? Não, não joga, esse bicho grito. Caralho, o cara faz uma se escolha tão duvidosa da vida dele que eu... Eu recanso a minha, cara. Pô. E tu não te congelou a parada, né, maluco? Caralho, esqueci que tinha algo congelado. Aí, é esse bicho que a gente quer. Caralho, o site da... O site da Erruptions Battlegrounds tá fora. Tá tudo fora do ar, né? Ah, eu tenho. Que isso, tô conseguindo dois? Que isso. Me dá gold aí. Pô, pega o ouro aí. Pega o ouro aí, pô. Caralho. Pera aí, deixa eu ver. Ó, eu vou te dar gold não, hein. Quer gold? Quero. Tô esperando gold. Ué, acabei de te dar. Não, não. Como não? Te der o Morlock aí, caralho. Pô, eu não vou vender o Morlock. Ih, ele tá congelado. Eu posso esperar. É, você pode esperar. Ai. Caralho, ô, o Fiandeiro tá 10x10, tá? É, eu vou... É. É isso, cara. Erro geral. Não deixe a pedeca cair, colega. Meu deus é! Vamos ver o que vai vir de bom aqui pra nós. Seguinte cara, eu acho que isso aqui é melhor. Não joga ele não, pelo amor de Deus. Joga quem? Tu não quer congelar e me passar essa segurança aí, não? Não, não, faz isso não. Acabei de pensar que isso é algo ruim que eu não quero. Remediei o problema do ira, do fendeiro, e vou dar de volta o problema dele, porra. O que que você tá falando? Você tá ligado que esse bicho, tudo que eu levo dano, enquanto esse lacai estiver vivo, ele transforma em HP pra ele, né? Eu não tomo dano. Ah, não sabia disso não. Caralho, ele é muito melhor do que o demônio antigo, porra. É, por isso que eu falei que ele é bom, porra. Eu tô falando que esse bicho é bom, se... O cara não, o cara não prestou a dizer nenhuma vez que eu expliquei o que o bicho faz. Eu prestei, cara. Ele não deixava a gente tomar dano. A única coisa que ele ouviu é, não toma dano, caralho. É o que eu queria. Não vou... Ele não vai me matar mais. Exato, exato. Oh, eu queria muito o demônio do... do... do ouro, tá? Eu te avisei... meu bem, eu te avisei... Caralho. É, pena que os morlots não tá crescendo nada, né? Oh! Cara, é muito ganancioso da minha parte pegar o suficiente, entendeu? Você acha que tem necessidade? Sim, eu acho que tem. Então tem, né? Pô, me passa o bicho aí pra te mandar de volta. É. Ah, tá. Eu, você, os filhos e um cachorro. Entre tão firme que me deixa louco. Cara, esse negócio pra mim é absurdo, tá? Esse que arranca três de vida. Por causa desse demônio. Pera, você só ganha uma moeda? Não. Melhor do que isso. Eu buffo o demônio e ganho uma moeda. Agora eu preciso pegar os outros demônios a pena, velho. Nossa, que saudade dessa cartinha. Qual? Tio Mama Bear. Whenever you swim in a beast, give it 5-5. Nossa, é verdade. Mamãe Urso, velho. Puta, velho. O Cicelfim, mano. Cicelfim era muito bom. Mamãe Urso era pica, tá? Nossa, eu quero jogar nos pés antigos. Não. Eu não sei se eu quero jogar nos pés antigos, não. Fez umas épocas aí que era muito depressivo. Você tá mandando bem. Moleque, o meca no tanque. Ó o ultimo. Ah, esse é, esse é o seu turno de burst. O ultimo foi meu. O ultimo foi meu. Que ruim, não. Nem. Você manja das coisas? o que é o que é eu tô tentando se você quer não quero não aí já se liga veio o peito senhor e vai querer me mandar para dele o roleta te devolver é oi 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 e aí Não, eu queria te mandar o bicho, pô. Que bicho? Eu queria te mandar o murloc, o mecanoide. Ah. Pera aí. Precisa fazer uma parada, hein. Não, mano, pode... Não, não precisava. Precisava, cara. Não, precisava mesmo, mas eu não queria falar que precisava, porque eu acho que é escroto. Que isso, esse congelado aí, eu fiz isso. Pô. Eu não tô muito grande não, mas... Tô crescendo. Mas quem tá fazendo demanda ainda, gente? Os cara que já bateu muito em turno, né? Sim. Tô ótimo. Esses cara aí me preocupa, tá? Por enquanto eles não são nada. É, mas... Olha essa porra. Sim. Ele gera, cara. O problema desse cara é que ele gera. Ele gera... Por dois de ouro, ele gera quatro gemas. É. É, não são nada mais ou menos, né? Acho que eu vou morrer. Eu vou perder aqui, assim. É, não vou perder não, mas vou ficar na merda. Essa dupla é perigosa. Temos que matar esses caras. Enomossauro. Olha o Enomossauro na minha mão. 51, 43. Oh, você tem que vender esses caçador da posse do seu cristão. Já tão fazendo... Já tão fazendo... Uma boa escolha tática. Caralho, por que isso? Me manda o que você tava procurando. Você quer algum? Você não vai querer me mandar por... Não. Os seus não tem nada, não. Ah tá. Você falou... Não, eu vou te mandar, claramente. É porque... Olha o que eu consegui aqui, pô. Eu consegui o bicho que... Eu posso roletar, perder na vida. Ó, vou te mandar o maluquinho, hein. Manda aí. Mandei. Vamos devolver o maluquinho, por favor. Seguinte. Quero te passar um bicho aqui. Não fica triste, hein. Eu tô triste. Eu não sei porque eu ficaria triste, só. Tem um de ouro a mais? Não, né? Não, beleza. Poderia ter. Por que? Não, se eu tivesse... Trocar mais uma vez. É que eu posso vender um fiandeiro. Não, 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 não. Talvez. É que eu tô pensando em vender esse fiandeiro 11.8. Deixa ele aí. Eu tô falando de espaço. Já até... Já... Já até virou aqui. O jogo já virou. Já gastou dinheiro. Se eu deixei esse money aqui contigo, eu tô todo fodido. Vamos ver se você consegue continuar o dia inteiro. Caralho. Tá grande aí. O amigo tá grande aí, cara. Porra. Seu colega vai te visitar aí daqui a pouco, cara. Se preocupa não. Esse bicho... Ele vai... Ele vai ser nerfado, tá? Ah, como ele vai ser nerfado. Porra. Pena que mataram... O... 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 É que eu tô tentando entender. O que os caras olharam pra ele, pô. Se a gente desse mais um, mais um. A cada troca. Não é nem tipo status base, deixar mais um, mais um, não. Pô, mas é porque é caro, pô, fazer isso. Ainda mais... O demônio cresce muito rápido. Olha esse demônio, o 9, não sei quanto das ideias. A gente tá com muita vida. Uma boa escolha tática. Pô. Eu consegui um acumulador desse, cara. Eu ia te passar, mas acho que vai sair muito claro. É. Ah! Zer, 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 Zer. Oi, 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 oi. Me manda agora, os dois me rock. Só me manda. Deixa uma moedinha aí, por favor. Posso mandar ele de volta e ver se derrubar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano. Ah! Que ano, cara? Que ano? Que ano? Minústico! Meu Deus do céu, Blizzard. Descongela, descongela a luz elemental, porra. Pra não zoar pra porra. Que lindinho, cara. Que lindinho. Que lindinho, cara. Olha isso aí. Eu não fiz nada além de ti, cara. Eu não fiz nada além de ti passar coisa. E olha como eu tô gigante. Pô, mas eu também te passei bastante coisa, pô. Te passei os três rebobinadores anímicos. Não, 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 caralho. Não é isso que eu tô falando. Esse turno eu não fiz nada. Ah, tá. E olha como eu tô crescendo, porra. O porra do que eu tô falando, né? Demônio quer atacar muito rápido. Ah, esse cara tinha que mandar esse elemental dele, esse burloque dele fora, cara. Mas é sacanagem. Tá crescendo nada esse bicho. O foda é que eu preciso jogar, né? Calma. Você vai jogar aí. Aí, ó. Eu vou... Moleque, eu fiz um deck de fera com essa... Aranize. Meu amigo. Tu tinha que ver. Aí, ó. Vou ser eliminado aqui. Pô, eu queria esse... Mais cinco, mais cinco. Que é o... O rank 5 ali que ele tem. Quatorze, tá bom? Esse bicho aí na minha mão, puta merda. Eu vou fazer esse trabalho. Pau, esses caras, eles são literalmente nossos rival, né? Murloc e demônio. Isso aqui, claramente, é um game melhor, né? Os murlocs tão crescendo mais do teu lado, mas os demônio dele tão crescendo mais que os nossos. Aí, tu ganhou um de gold aí. Devolve. Cada um de gold aí que você ganhar, eu vou... A gente vai fazer essa troca. Aí, mais um. Devolve. Sim, eu tô olhando o seu jogo, cara. Eu sei. Eu sei. Cara, eu preciso... Pô, eu vou vender esse gender, por favor. Eu tô precisando de alguns demônios hiper específicos. E que eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo... Tipo, o demônio de... Cara, tu quer esse magma mogli aí de aqui? Vai ter espaço pra esse bicho? Nãão. Se você quiser, é só... ...ah, qual foi, cara? Se eu soubesse que você ia ter um... ... um olhinho de bobeiro, eu ia te mandar... Pô, você tá com oito de ouro ainda, caralho. Sim. Um para a taverna, pelo menos. Eu tava esperando pra saber o que eu ia fazer, pô. Raluco do caralho. Eu tava vendo se você ia ter mais ouro, o maluco ficar 300, 300. Porra, se tu tivesse falado, eu tinha roletado mais uma vez, cara. Fiz aquele ali que você não falou nada? Eu, quando eu ia falar, você fez, pô. Aí eu... Pô, eu preciso, cara, eu preciso trincar um demônio aí, se tu achar um dos meus demônios que eles não quiserem passar, eu ficaria muito feliz. Beleza. Aí, você reclama que você não recebe o bunker? Porque esse bicho com azevedo tá muito de bunker, né? Ele tá muito pequeno. Ah, pra você lutar não faz nenhuma diferença, cara. Não, não tá errado, não. S***. Acho que esse cara vai ganhar de você. Não é? Talvez. O escute de venda talvez ajude. Só pra finalizar. Pou. Criadeiro, morro. Ok, mata um dos caras perigosos. E ela, que eu não vai crescer mais. Caralho, essa gente. Eu não quero isso não, tá? Só, notificando, não quero isso. Não, o ou era pra você não passar essa porra mesmo. Eu preciso de demônio, cara. Eu preciso de demônio específico. Pode ser qualquer demônio, não. Não, né? É foda. Peraí que eu vou resolver. Vou resolver minha situação. Puta que peraí, cara, eu preciso de ouro. Vou tentar arranjar, rapazão, peraí. Porra, cara, o que eu posso fazer aqui, calma? Faz o seguinte, faz o seguinte, olha só, olha só, calma. Cê me passa um boneco. Vende esses bonecos. Vende. Ah, peraí, calma. Ó, toma mais um pra vender. Não, isso não. Ah, agora já passei. Vende esse aí também. E agora eu te devolvo o boneco. Devolvo o boneco, não. Jogo, 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 jogo. Pelo amor de Deus, para essa animação. Consegui. O demônio que eu precisava, só preciso dizer. Eu também arranjei mais um que você precisava. Ah, pode ser. Esse aí que devora. Ah, puta, fica demais. Putz, você fica velho na mão não vai dar merda não? Não, o cara só spawna o Murloc. É? Deus queira. Ih, esse venenoso aí vai ser um cara chato. É, não tá tão bom assim não. Bata uma peça pequena. Boa, bata uma peça pequena. Caralho, você enfrenta o Murloc e eu enfrento o demônio. Ah, se risca nos demônios. Porque... Já amassei a carne aqui. Não. Ele spawna qualquer um. É, eu falei que eles são nossos também. Tudo bem, tudo bem. A gente tá muito mais forte. Não tem como se cargar da gente pra armar. Ele tá com armadura ainda, né? Foi só pra eles. Caralho, o que aconteceu ali, meu? Cadê o... O Saltitão 81, 76, 73? Será que ele vendeu, meu? Aí, tu pegou 230 agora, vai tomar no porra. Amei. Pô, vamos fazer uma parada não? Vamos ver se você ganha uma trinta também? O que eu ganho aqui? O que eu ganho aqui? Zé, me passa o maluco aí. Qual? Ah, tá, o meu. Eu ia ficar... Trocando ele. Cara, eu posso, tá? Eu também. Tem o cinco de ouro pra fazer isso, não é? Eu tenho seis. Tá, só lembra de tomar cuidado de você não me mandar ele. Pode ser. Sim. Pô, quer ganhar um feitiço da taverna? Pode ser. Quando eu tiver faltando um de ouro, eu vou te avisar, tá? Aí, se você para de me mandar. Eu vou falar, ó, esse vai ser o último. Tá, vai lá. Pelo menos você me mandar um feitiço da taverna, mas tudo bem. Tá, pode ser. Vende ele, hein, pelo amor de Deus. Pronto. Eu tenho mais um de ouro, se tu quiser... Não, muito arriscado. Quase, hein? Pô, passa pra mim esse feitiço, eu guardo ele pra você. Ah. Ah, é verdade. O feitiço não manda nada. Não sei lá. Caralho, o maluco voltou. Apesar que eu podia ter ficado com o outro aqui, né? Porque eu tenho um plano bem ali pra caso de merda. Sim. Tô faltando uma peça aí, não tô mesmo, ficou não? Provavelmente. Tá, amigão. Tem que crescer mais um pouquinho aí, cara. Toim. Tô faltando um sustain aí. Toim. Merda. Não, foi bom, cara. Todos os hits dali foi o melhor, cara. Como é que eu não gosto de perder caça grande? Eu gosto, eu gosto quando acaba só uma pecinha de um, que eu sei que ele vai render, tá ligado? Ah, é, no seu caso rende, no meu caso não. Morram. Pô, só desisto no seu bicho. Tóxico. Tóxico. Cara, eu posso trincar o teu... Ah, eu posso não, eu vou trincar o teu bicho. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Vou mandar, hein. Vou mandar, hein. Eu posso te mandar duas vezes de volta, tá? Vamos lá. Uma. Eu sei que só posso mais uma. Não tem problema. Moleque, a cada segundo que você mantém, eu entro em desespero. Oh, quer algum precipício me mandar não, tá ligado? Escolha do chefe. Esse sapinho aí com coisa que você é bom, tá? É, mas eu não tenho mais ninguém aqui, tá ligado? Como não? Não, eu posso pegar ele, mas... Ah, que ele invoca um outro saltitão, cara? Fica trancado. Não? Ah. Pô, não vale a pena você vender esses bichos que estão e botar o saltitão, não? Como assim? Vender os bichos que dá mais claro nesse que o saltitão e botar... Não, o saltitão vai ficar aqui no mesmo corrente da vida, cara. O maluco invoca. E agora o maluco tem um saltitão também. Ele tá grande. Ele tá com o veneno... Puta que pariu, cara. Acho que eu perdi esse partido, cara. Ou será que não? É, perdi. É, Zé. Deixei na tua mão aí, cara. Ei. Carabíssimo. Pô, Zé, precisa ver se venenar, velho. Se venenar aí. É interessante. Pode ser, tá muito pequeno. Mandem mais, pô. Mandem mais, cara. Mandem mais, cara. Cara, posso fazer uma brada? Posso. Tu me devolve uma peça? Devolvo. Só pra... Só devolver mesmo? É. É porque o saltitão ainda é minha mesa. Então beleza. Devolve aí também. Vai lá. Mandem que eu já louco. O jogo acaba, pô. O jogo acaba. Eu brinco deixando dois morlocs aqui na mão? Ou eu jogo mais safe? Cara, eu jogo mais safe. Eu posso... É só vender esse colet... Ah, não, mano. Eu vou dar uma leve brincadinha, pô. Esse aqui é uma leve brincada, pô. Querendo ou não, o maluco vai... Vai vir em alguma hora, você viu? Tá ligado? Só que a gente tem que descobrir se ele vai vir antes ou depois. Pegou a visão? Sim. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Tipo, o contrabaixo, com certeza... Chama ele. Então, o ponto é... Você tem que ver se você consegue ganhar desse cara daí, cara. Safe me. Bota safe. Eu ainda acho que a minha escolha é meio susurba, ter sido shaming, entendeu? Ué, ele perdeu o último suspiro? Caralho, a gente perdeu. Mas a gente perdeu pra caralho essa. Brincou muito, cara. Brincou muito. Cara, eu... Eu deixei de dar dois, dois pro maluco, pô. Só isso. É que eu acho que eu não ganho essa luta, tá ligado? Ah, não. Ganho sim. Eu tô no 200, 200. Eu tô no 200. Me ignora. Maluco, mané. Oi, YouTube. Galera, se vocês gostaram de game... Se vocês gostaram de gameplays assim, se inscreve, deixa o like e compartilha. Tem que confiar, zero, porra.